A nova medida judicial foi adotada pelo promotor Hugo Napoli Leone Cunha da 5ª Promotoria de Francisco Beltrão na última sexta-feira. A ação civil pública, com o pedido de liminar, pede para que o judiciário anule parte do Decreto 189 do Executivo para que seja retomado o isolamento e sejam permitidas somente atividades essenciais. O promotor solicita o fechamento do comércio de Francisco Beltrão sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. O pedido do Ministério Público será analisado pela juíza Josiane Catuço Lopes de Oliveira, da Vara da Fazenda Pública de Francisco Beltrão. O posicionamento do Poder Judiciário pode sair no decorrer desta semana. No final de março, a juíza Josiane negou o pedido do Ministério Público para fechamento do comércio. Naquela oportunidade, ela entendeu que todas as medidas preventivas em relação ao coronavírus foram adotadas.